Olá, pessoal! Hoje a gente vai abordar o tema colelitíase ou pedra na vesícula. Eu sou Wilson Freita Jr., cirurgião do aparelho digestivo e professor de cirurgia da Santa Casa de São Paulo. A colelitíase ou a pedrinha na vesícula é bastante incidente. Uma boa parte da população vai desenvolver o cálculo na vesícula em algum momento da sua vida. E como que isso afeta a nossa vida? O clássico, a gente brinca, é uma dor encólica aqui, na costela do lado direito, depois de se alimentar com um alimento gorduroso. Mas em até, sei lá, 30% das vezes, o paciente pode manifestar a crise da pedra na vesícula como uma dor de estômago. Não que seja uma dor de estômago, mas simula uma digestão mais lenta. Normalmente, o tratamento acaba sendo a cirurgia. Salvo situações de exceção, pacientes com risco cirúrgico muito alto, muito idosos e assim por diante. O grande ponto que a gente precisa levar em consideração é que o tratamento não é a retirada das pedras, como às vezes se pensa, e sim a retirada da própria vesícula. Ela que é doente, ela que forma as pedras. E essa retirada, em até 1% das vezes, pode cursar com uma certa intolerância à gordura. Isso nem sempre é lembrado na discussão com o paciente no pré-operatório, mas cabe ressaltar que mesmo para essa condição muito rara, a gente tem maneiras de minimizar com medicamento e coisa assim. E por que a gente opera tendo até esse risco baixo de uma síndrome pós-colestectomia? A gente opera porque o risco de uma complicação, quer seja uma colestite aguda, ou quer seja a pedrinha sair da vesícula, passar pelos canais da bile e dar uma pancreatite, acabam sendo muito mais, com risco muito maior, muito mais elevado do que a própria cirurgia da vesícula. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e parentes e dê um like e se inscreva no nosso canal.